Oi, gente! No dia de hoje a gente vai conhecer a agrofloresta do Sítio Expansão Agroflorestal. Bora lá? Eu sou Samanta, uma das produtoras aqui do sítio, e junto com o meu sócio, o João, a gente trabalha com produção orgânica certificado pelo IBD em sistemas agroflorestais. O sítio Expansão Agroflorestal, ele está localizado em Piracicaba, São Paulo, e ele tem um objetivo maior, né? A nossa proposta é contribuir com a expansão agroflorestal agroecológica no Brasil. Então, além do foco na produção de alimentos sem venenos, a gente trabalha com educação ambiental e também com consultorias. Então, o que é agrofloresta, né? Agrofloresta é um sistema produtivo, onde a gente consorcia espécies perenes de ciclo longo com espécies de ciclo curto. Então, a gente tenta imitar a floresta, os princípios da floresta, né? A floresta, ela é baseada na sucessão natural, que são essas plantas ao longo do tempo em diferentes extratos, plantas com diferentes necessidades de luz. Então, a partir desses princípios, a gente traz para o nosso sistema produtivo. Então, um SAF, ele vai ter espécies de ciclo longo, como as espécies frutíferas, as espécies madeireiras, as espécies nativas, em consórcio com as de ciclo curto, como o alface, o brócolis, o milho, a mandioca. No mesmo espaço que eu preparei meu solo para as minhas frutas, para as minhas madeiras, eu levantei canteiro, eu adubei, eu botei irrigação, eu também coloco espécies de ciclo curto para ter um incremento de renda, para ter uma diversidade maior. Então, a agrofloresta, ela vem para criar um sistema um pouco mais estável, mais complexo, que dá mais diversidade de seres, de interações e de fontes de renda. Então, o nosso SAF, o nosso sistema agroflorestal, ele foi pensado para a renovação de dois anos, ou seja, a gente vai interromper a sucessão natural. Por quê? Porque a gente quer aproveitar essa área daqui dois anos. Então, se tudo der errado, a gente deixa a sucessão acontecer, mas se não, a gente vem, poda tudo e começa o SAF novamente. Então, o objetivo do nosso SAF, ele é com foco de produção de frutas de ciclo curto. Frutas são elas, o maracujá, o mamão e a banana. Além do desenho pensado nesse foco produtivo, a gente pensou num desenho que nos traga incremento de renda. Por isso que, além das frutas, a gente colocou pepino japonês, a gente colocou abobrinha menina, a gente colocou milho, a gente colocou pimenta cambuci, pimenta dedo de moça, açafrão. Então, nosso SAF estava preparado para receber essas frutas e a gente colocou outras culturas de ciclo curto para ter um incremento de renda. Além desse foco produtivo, desse incremento de renda, a gente pensou no nosso SAF também com espécies que forneçam a biomassa, que forneçam adubação verde. Então, espécies como o feijão de porco, como o feijão guandu, espécies nativas como a mutamba, a trema, o mata-pasto, o ingá, são todas espécies que foram pensadas para fornecer biomassa para o nosso sistema, para que a gente possa podá-las e dinamizar esse sistema. E quando a gente poda as plantas em cima, a gente tem a liberação de exudatos, de liquidozinhos açucarados no solo, que vão servir de alimento para os micro-organismos e vão fazer essa dinamização do solo. E se eu tenho um solo sadio, eu tenho plantas saudáveis. E plantas saudáveis eu terei pessoas sadias. E tem mais! Além do foco produtivo, do incremento de renda, da adubação verde, a gente também pensou em espécies que vão restaurar a área. Se porventura nós não quisermos reiniciar o ciclo após dois anos, a gente tem muitas espécies nativas que vão dar continuidade à sucessão natural. Então cada linha de árvore, ela foi pensada com pelo menos 20 espécies diferentes em diversidade. Então cada linha de árvore tem pelo menos 150 árvores ali. Algumas dessas espécies que a gente colocou são as seguintes. Para poda, tem a mutamba, tem a trema, tem o ingá, tem a arueira, tem o mata-pasto. Para madeira, tem a arueira brava, tem a arueira verdadeira, tem o mogno. Para frutas, tem a goiaba, tem a graviola. E também tem algumas espécies com foco em medicinais, como o paudalho, o mulungu e tantas outras espécies aí. Então vamos conhecer um pouquinho do nosso SAF. O nosso SAF, nosso sistema agroflorestal, ele está estruturado da seguinte forma. O nosso diamante é o maracujá. Então o maracujá a gente respeita o espaçamento convencional, que é 3x3. Então a partir do desenho do maracujá, a gente propôs o desenho do SAF. Então a gente tem a linha de maracujá, a linha de mamão, maracujá e banana. E aí começa a repetir assim. O maracujá, ele precisa ser tutorado. Então a gente levantou uma espaldeira para conduzir o maracujá. E a gente conduz ele na forma de cortininha. Então ele sobe, abre os bracinhos e depois desce a cortina. E é a partir daí que ele começa a produzir. Então a espaldeira é um investimento muito custoso. Pensando nisso, pensando na agrofloresta, a gente colocou algumas culturas de ciclo curto para usar essa espaldeira. Então em cada linha de maracujá a gente colocou também ou pepino japonês ou abobrinha menina. Além disso, a gente colocou milho verde, milho para colher milho verde, né? E a gente plantou feijão de porco e feijão guandu para biomassa, para poda, para estar liberando nitrogênio e nutrientes para o solo. O mamão, ele está num espaçamento de 3 a cada 3 metros. A gente tem o mamão na linha central. Mas para aproveitar esse canteiro preparado, a gente colocou pimenta a dedo de moça em fila dupla. Então são duas linhas de pimenta a dedo de moça e a linha central de mamão. Por fim, a nossa linha de banana, que também é a nossa linha de árvore, certo? Então as bananas, elas estão plantadas a cada 4 metros, umas das outras. O desenho é basicamente esse. Poda, banana, eucalipto, fruta. Além das linhas centrais, a gente pensou em linhas duplas também, né? Essas linhas duplas, elas têm o foco em poda, então bastante nativas com foco em poda e com foco em espécies madeireiras. Então, além dessas espécies nativas, dessas árvores, a gente também plantou o brócolis, a beterraba e o capim-limão, que vieram no lugar do feijão de porco e do milho. Então, pessoal, é isso. Esse é um pouquinho do nosso SAF, o nosso Sistema Agroflorestal. Se você quiser saber mais um pouquinho também sobre como cultivar em pequenos espaços, sobre técnicas permaculturais, sobre produção agroflorestal, acompanhe o nosso canal, certo? Curte! E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e bora multiplicar esse conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E hortemos! E aí Legenda Adriana Zanotto